Meus amores, olha que coisa mais linda! Ai Jesus, quase que eu caí! Quase que eu caí! Gente, dá uma olhada as flores da pitaia! Dá uma olhada, meus amores, que coisa mais rica! Vou te mostrar uma que a flor já tá aberta! Meus amores, olha, olha, olha gente! Venha conhecer a flor da pitaia! Olha aqui, que coisa mais linda! Que coisa mais linda, Jesus! Meus amores, é a primeira vez! Não, sempre deu flor, mas não desse jeito! E já colhemos várias pitaias e está carregado! Isso é benção! Nem parece que a gente abandonou elas! Olha aqui, olha aqui, que morte! Gente, que encanto! Que encanto! Um pedaço! Um pedaço!